Ex-deputada federal e atual secretária da Conab, Rosa Neide, presente nesse evento hoje, que é sobre a entrega de títulos e coleta de assinaturas para assentados de quatro localidades aqui do município de Querência. Primeiramente, é um prazer receber a senhora em nosso município. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco mais da importância dessa solenidade, afinal de contas a gente sabe que é uma luta de muitos anos, que hoje acaba se concretizando de forma material e oficial. O seu recado. Hoje é um dia muito feliz, primeiro abraçar aqui todos os ouvintes da Rádio Interativa, dizer que está em Querência, uma cidade que eu venho sempre, cada dia está mais bonita, e dizer que os assentados que lutam uma vida inteira por ter o título da sua terra, e hoje é título definitivo. Às vezes já houve algum encontro para entregar um CCU, entregar um título que não corresponde àquilo que eles mais precisam e mais querem. É ter o título definitivo, ter acesso à rede bancária, ter acesso ao financiamento. Agora começa o Plano Safra da Agricultura Familiar, com o título. Eles vão ter Pronaf mais robusto, vão ter acesso, e isso para nós é muito importante. E vamos também falar aqui dos desembargos, especialmente do assentamento Pincos d'Água, com quem a gente está lutando largamente junto ao Ibama, para que a gente consiga realmente resolver esses problemas. Então é um dia muito importante para a Querência e para todos os homens e mulheres que trabalham e produzem na terra. Sem contar que é uma maneira do governo federal demonstrar que também tem interesse aqui nas questões do INCRA, nas questões do pequeno e médio agricultor e também da agricultura familiar no município de Querência. Com certeza. O governo federal retomou políticas que há algum tempo estavam paradas, especialmente para melhorar a produção do campo. Como diretora da Conab, eu procuro estar acompanhando, porque onde tiver regularidade, a Conab pode comprar toda a produção que for ali executada pelos assentados. Então se eles produzirem mandioca, batata, leite, carne de frango, carne de porco, a Conab compra e faz uma entrega simultânea à prefeitura para aqueles que mais precisam de alimentos. É a creche, é a escola, é o hospital e são aqueles cadastrados do Cadastro Único que pode receber cesta de alimento. Então é um trabalho articulado entre INCRA, Conab, IBAMA, governo do estado, governo municipal. Então a gente faz um trabalho articulado, porque o governo federal está presente em novas políticas, trazendo recursos para os produtores da agricultura familiar. Então é uma organização federal à disposição dos municípios. Falamos agora então com o deputado estadual Waldir Barran, que é um dos grandes defensores da reforma agrária no Brasil. Claro que em querência não tem sido diferente, né deputado? Já várias visitas que o senhor fez aqui à querência aos assentamentos. É importante essa força, esse apoio para os assentados que precisam dessa titulação, precisam desses desembargos e só através da força política para isso acontecer, né deputado? Exatamente. Assim como em Mato Grosso, que é herência, é um município que tem o agronegócio muito forte, mas que também tem muita agricultura familiar, muitos assentamentos. E eu sempre trabalhei para que nós pudéssemos fazer a regularização e titular esses assentamentos, homologar as famílias e reconhecer o direito delas de ter o tido da propriedade. E temos avançado. Agora, recentemente, no ano passado, nós estivemos aqui para entregar títulos, fazer uma cerimônia. Depois o superintendente do Inca voltou aqui e entregou mais títulos. E agora nós estamos de volta aqui para entregar mais uma remessa de títulos. e nós não iremos parar enquanto cada um não receber o seu título. Falamos agora, então, com o superintendente do Inca, o senhor Joel. Bom, senhor Joel, o mais importante momento para a querença é principalmente para os assentados, para a agricultura familiar. De que forma o senhor acha que essas titulações, esse desembargo, contribui com a qualidade de vida para os assentados? Boa tarde, principalmente aos assentados. A titulação é uma fase da regularização fundiária que traz segurança jurídica para o assentado. Com a titulação, ele tem algumas condições para cumprir no título e após cumprir essas condições, ele vai estar apto a escriturar a área. Passa a ser uma área privada e não mais uma área pública. Então, isso traz grande segurança jurídica e também na questão de acesso a financiamento, a créditos bancários. Então, por isso que é muito importante a titulação. Tá certo. Como que o senhor avalia esse trabalho? Querença, os assentamentos, tanto o Brasil Novo, os assentamentos em sem querença, já receberam outras titulações, já tiveram aí alguns desembargos. Como o senhor avalia o trabalho da administração, do poder público, nesse sentido? Aqui em querença, a gente tem alguns projetos que já estão em fase conclusiva de titulação, né? E tem ainda um outro que vai começar, que é o PAK na ano. Já está em fase bem avançada já o PAK na ano também, para transcrever a matrícula, uma vez que já foi julgado o judicial. E aí, assim que transcrever, a gente também vai começar a titulação do PAK na ano. Os demais já estão em fase bem adiantada. E também, outra questão que a gente também vai dar andamento é na doação das áreas, as áreas urbanas que tem nos projetos de assentamento, né? A prefeitura requereu essas áreas, a doação, e o INCRA vai fazer a doação transmitindo o domínio para a prefeitura gerenciar essas áreas. Prefeito Fernando Gorgém, hoje participando dessa solenidade para a entrega dos títulos aos assentados de quatro localidades aqui do município de Querença. Um evento muito importante para a questão da agricultura familiar e também para o agronegócio no município de Querença. Suas palavras, prefeito. É muito importante, né? Você ser dono de um lote e não ter documento é muito difícil. Sem documento você não tem crédito. Nós temos um outro problema muito sério, que é o desembargo. Tem gente ganhando o título com a área embargada. E por isso é interessante essa cobrança. Nós temos hoje a presença do sub-intendente do INCRA, da vice-presidente da CONAB, tem uma força muito grande, Brasília, no IBAMA, para a gente também não só entregar o título, mas sim desembargar essas áreas. E há uma conversação já há um bom tempo. E a esperança é, além de ser entregue o título do Pingo d'Água, que seja desembargado também, porque todo assentamento está embargado. Aí, pegar título, lógico, é muito importante, porque dá realmente a propriedade para o dono e dá crédito para ele. Uma vez você dando o título na mão, você vai no banco, você consegue levantar dinheiro, você consegue investir no teu lote, na tua área, muito importante. Então, o título é importante, muito importante. Mas o desembargo hoje, com certeza, ele vem com a mesma importância. No título embargado, você continua sem crédito, e pior ainda, você não consegue vender a sua produção. Então, sejam bem-vindos a toda a equipe do INCRA, boas-vindas à vice-presidente da CONAB, a Rosa Neide, a ex-deputada, o deputado Baranco também está acompanhando. Então, acho que é um dia especial, um dia ímpar, de mais uma leva de títulos, de mais uma leva de proprietários que realmente conseguem consolidar o seu sonho do título para fazer a escritura. Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom, em Querenci Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom.